Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar nossa aula de arte de hoje pela correção das atividades que eu propus na aula passada. É a primeira atividade da página 15, que está perguntando o seguinte. Cadê? Deixa eu me encontrar aqui. Aqui. Você viu que o stencil e o lambi-lambi, ao contrário do grafite, permitem ao artista pensar mais na arte e na sua concepção em si do que na execução. Então, converse com seus amigos sobre os stickers. Para vocês, essa técnica também permite ao artista focar mais no que está sendo demonstrado ou em como ele executará a obra? Por quê? Gente, a ideia é que vocês percebam que os stickers também permitem ao artista pensar mais na obra, já que a execução dele é só colar. Beleza? Vamos para a próxima atividade que a gente tinha que corrigir. Esses slides são da aula passada, tá? Eu só estou voltando aqui para corrigir os deveres. A gente também tem uma atividade da página 16, que fala o seguinte. Observe novamente as intervenções Umbrella Sky na página anterior e a arte salva. Converse com seus colegas sobre elas. Para vocês, as intervenções têm a mesma motivação ou objetivos? Quais características fundamentam as visões de vocês? Gente, a ideia é que vocês percebam que as funções são diferentes. O Umbrella Sky, ele traz cor e tem a ideia de embelezar as ruas, enquanto a arte salva possui um viés bem mais crítico, tá? Então, tem motivações e objetivos diferentes. Deixa eu ver se não ficou mais alguma coisa para a gente corrigir. Essas duas aqui vocês tinham que me enviar, né? A atividade da página 19, 1 e 3. Beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Então, galera, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o teatro, sobre quem faz o teatro, né? Porque uma apresentação teatral, ela é o resultado de vários profissionais que são responsáveis por diversas partes do espetáculo. Então, antes da gente sentar lá e poder assistir, os atores, os diretores, os cenógrafos, a galera da parte técnica trabalhou um monte... Meu cachorro tá fazendo barulho aqui, desculpa. Trabalhou um monte para o espetáculo acontecer. Então, gente, observem essa fotografia da página, né? Nela é possível ver um palco onde os atores encenam e a plateia onde o público senta, né? Para assistir a apresentação. Mas, como eu falei, né? Tem mais alguém garantindo a boa execução da peça. Só que essas pessoas nem sempre são visíveis nas apresentações. Então, vocês vão ver agora nesse capítulo quem são essas pessoas e o que elas fazem. Então, a produção teatral, ela é um trabalho em equipe. E ela é composta por pessoas que exercem diversas funções com o objetivo de fazer a peça teatral acontecer. Vamos lá. Primeiro vem o dramaturgo, né? Que é quem vai escrever o texto teatral. Ele vai escrever a história, as falas dos personagens, as tensões e o clímax que vai acontecer. Ele pode também falar um pouco da personalidade desses personagens. Ele que vai escrever o esqueleto da história. Ele também pode ter a função de adaptar um livro ou um filme para o texto teatral. E para ele poder fazer isso, ele tem que ter uma ampla bagagem cultural, né? Ele tem que, possivelmente, compreender outros idiomas, ter um senso crítico e estético bem aguçados. Então, o dramaturgo é quem escreve a história. A gente tem também o diretor, que é quem vai coordenar todos os aspectos envolvidos com a peça. Ele que concebe e projeta a peça teatral. Ele vai pegar o texto do dramaturgo e vai tornar isso o teatro. Ele vai transformar o texto numa peça teatral. Ele que vai elaborar e coordenar a encenação, que vai selecionar e dirigir os atores. Ele vai dirigir todas as questões estéticas de iluminação, cenário, figurino. Vão ter outras pessoas fazendo essas coisas, mas ele que vai mandar em tudo. Ele é o poderoso chefão da peça. Ele que manda na coisa toda. Obviamente, tem os atores e as atrizes, né? Que eles vão interpretar os personagens da peça. E os ensaios, eles podem ser feitos a partir de improvisação em cima do texto. Ou o texto pode ser criado em cima das próprias improvisações, né? Eles podem estar seguindo esse texto que o dramaturgo escreveu. Ou então, eles saberem o que tem que acontecer e ir criando as falas em cima de improvisações. Eles utilizam recursos corporais, vocais, emocionais, com o objetivo de transmitir uma mensagem para o público. E os personagens, eles podem ser protagonistas, antagonistas ou coadjuvantes. Protagonistas é o cara principal da história. O antagonista é quem vai atrapalhar o protagonista, né? Que é o vilão da história. E os coadjuvantes são os personagens secundários, que vão estar participando da história, mas eles não exercem um papel muito importante. E é legal a gente saber que a profissão de ator e atriz foi regulamentada só em 1976. É bem recente isso. Essa foto é de uma peça que chama Ignorança. Eu participei dela, sou essa que tá aqui no meio. E é da UDESC, né? Na época que eu fazia faculdade. E ela trabalha com a adaptação de um livro, que chama Livro das Ignoranças, do Manuel de Barros. E a gente trouxe essas poesias pra cena. Foi meio divertido de fazer. O cenógrafo também é bem importante, porque ele vai elaborar o espaço onde as cenas vão acontecer. Então, ele cria o projeto do espaço cenográfico. E ele tá sempre em diálogo com o diretor. O diretor que manda em tudo. Então, os atores, o cenógrafo, todo mundo vai estar sempre em diálogo com o diretor. Ele vai estar aprovando as coisas e direcionando as coisas pro que ele tá querendo fazer. E além de idealizar esses passos, né? O cenógrafo, ele também seleciona quais materiais vão ser utilizados e como vai ser feita essa montagem. Então, ele tem que pensar quais materiais vão funcionar pra aquela cena. Porque, beleza, eu quero botar uma estante em cena. Mas essa estante vai ter que sair dali pra próxima cena. Ela não pode ser pesada? Ou ela tem que ter rodinha? Então, o cenógrafo vai ter que pensar em tudo isso. Como fazer essas transições de cena. Que materiais ele pode usar pra que os atores consigam manusear esses objetos na cena pra que funcione. Ele que tem que pensar em tudo isso. Quando eu era mais nova, né? Eu fazia teatro num grupo. E a gente usava um... Tipo, umas prateleiras, né? Bem grandes durante a peça. Só que elas tinham que mudar. Pra gente reconfigurar o espaço, elas tinham que ser movimentadas. Então, a gente fez essas prateleiras, né? O cenógrafo que pensou nisso. Com tubos de caninho de PVC, que é super leve. E colocou um tecido em cima. Que fazia parecer que aquilo era maciço. Mas, na verdade, era super leve e fácil de manusear. Então, o cenógrafo que tem que pensar nessas coisas, né? Como fazer o cenário funcionar em cena. Porque não adianta só colocar ele ali. Ele tem que funcionar. O iluminador também é super importante. Porque ele é responsável pelo projeto de iluminação. E ele tem que ser adequado ao clima da narrativa. E ele que vai direcionar esse olhar da plateia. Por exemplo, quando a cena escurece de um lado. E fica com a luz do outro. Obviamente, as pessoas olham pra onde tá a luz. Então, a iluminação serve pra isso. Pra esse direcionamento. E a luz também pode trazer sensações de alegria. De medo, de tristeza, de raiva. Ela, inclusive, pode até preencher o cenário. Essa foto que eu tô colocando aqui. Foi também da época da faculdade. Tô aproveitando pra usar essas fotos. É de uma peça que chama Tempo. Sujeito masculino e feminino. Que eu dirigi. E participei dela e tal. E essa foto é do teste de luz. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Mas essa... A ideia era trazer uma... Uma sensação de instabilidade. De... De medo. Até talvez de tristeza, né? Com essa luz que a gente usou. Não sei se vocês não têm a mesma visão, né? Não sei se funcionou. O figurinista. Ele é responsável por confeccionar os trajes. Que vão ser adequados ao espetáculo. E ele tem que considerar o contexto histórico. E a personalidade dos personagens. Sempre com a visão do diretor. Que é o diretor que vai estar ali dando pitaco. Ele que manda na coisa. Eu trouxe aqui o... O croquis do... Do vestido da Hermione. Do filme Harry Potter. Então, como ele foi desenhado. E como ele ficou em cena. O figurino é bem importante. Porque ele traz... Ele dá vida para o personagem. Ele vai trazer à tona esses traços da personalidade. A gente pode saber muito de uma pessoa. Por como ela se veste. A gente vai perceber do gosto dela. Enfim, o estilo dela. Tudo isso influencia. Nessa imagem que o personagem vai ter. E o figurinista. Ele tem que ter um conhecimento histórico. Cultural. De moda e de costura. Para poder estar adequando a esse personagem. Porque, inclusive, pelo figurino. A gente pode saber em que ano está acontecendo essa peça. Em que época está se passando. Então, o figurinista tem que conhecer essas coisas. Para poder trazer essa imagem para a gente. O maquiador. Ele é responsável pela pintura do rosto. E ou corpo dos atores e atrizes. E ele pode, com o poder da maquiagem. Rejuvenescer. Envelhecer. Apagar. Ou evidenciar traços. E até transformar os atores em animais. Como essa imagem que eu trouxe aqui. Eu não sei de onde que peça é essa. Eu não coloquei a referência aqui. E o trabalho do maquiador. Ele contribui para a dramaticidade. Porque ele pode incluir até efeitos especiais. Como ferimento. Sujeira. Entre outras coisas. Com a maquiagem dá para fazer muita coisa. É bem legal. Na faculdade. A gente aprendeu em uma das disciplinas. A fazer ferimentos com. Com banana. Com alimentos. Dá para fazer sangue. Com um brigadeiro. Com corante. Dá para fazer várias coisas bem legais. De uma forma bem simples. E eu trouxe aqui também o coreógrafo. Nem toda peça teatral tem um coreógrafo. Geralmente ele aparece mais quando tem dança. E ele é responsável por criar. A sequência de movimentos. Da ação. Caso haja dança. Essa imagem aqui é de uma coreógrafa bem famosa. A Pina Bausch. E ela trabalhava com dança-teatro. E ela trazia muita emoção na expressão da coreografia. Até do rosto dos dançarinos dela. Galera. Por hoje é isso. Nossa aula fechou em 10 minutos aqui. E daí na aula que vem a gente vai continuar o assunto do teatro. Falando um pouquinho sobre a parte técnica. Que eu não falei hoje. Senão a aula ia ficar muito extensa. Que daí a gente vai falar do... De quem cuida do som e operador de luz. O maquinista. Eletricista. Toda essa... Toda essa galera que também tá ali por trás das cortinas fazendo as coisas. Espero que vocês tenham uma boa semana. E qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Ah, gente. Só pra gente já falar um pouquinho nisso. A plataforma Unimestre. Onde vocês recebem as notas. Agora tem um lugar que dá pra vocês colocarem os trabalhos pra eu receber. Eu vou ver direitinho como isso funciona. E a partir da aula que vem os trabalhos vão ser enviados por lá. E não mais pelo WhatsApp. Deve ficar melhor pra todo mundo. É isso. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.